Vai rápido, isso, 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 isso! Agora gira mais rápido. Mais rápido? É, vai, rápido, rápido. Vai, vai. Forte, vai. Forte, 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 vai. Gira, 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 gira. Tá girando, tá girando. Essas são as cores do renascentismo. Ó, agora é a parte muito importante, que é a parte do branco, pra dar um tchan. Nossa, tá parecendo um cocô, cara. Vamos, B. E aí? Olha a minha roupa. Coloca um pouco de azul. Coloca aqui, ó, na beirada da direita, na ponta. Isso, ó, azul ali, tá vendo? Bom, chega, chega, chega. Isso aqui é a primeira arte. G, em Lil e Lívia. E não ficou zoado, não, mano. Ficou bonito, né? Não ficou zoado, não, ó. Falei pra Lívia que não era uma boa ideia a gente fazer. Olha lá, como sai? Muito bom, você vai passar aqui agora o resto do dia aqui. Achei que ficou muito foda. Isso aqui não é, ó, é tinta branca. Olha essas texturas, mano. Ficou muito bom, né, né? Ficou muito bom, né?